Fala pessoal, vocês estão bom? Boa noite! Ó, enfim, finalizei a faca lá da mola do caminhão Tô passando aqui pra apresentar pra vocês Ó, faca na bainha Bainha aqui em couro bovino Cortado, tingido, costurado, tudo feito à mão, por isso que vos fala Tem até umas estampazinhas nela, foi feito uns carimbos aí Ficou bem interessante Se liga só, Nabi A ideia desse projeto era fazer uma faca bruta Toda bruta Inclusive na parte de acabamento e tudo mais Deixei um Brutforge, dá pra ver bem aqui na lâmina Só a parte do gume desbastado e polido Essa parte aqui toda natural Tem até as marcas, as minhas marretadas aqui ainda Que dá um charme especial pra peça aí Peça única na verdade, né? Faca aqui com o fio recurvo O final aqui da mola, depois de feito, ele ficou com 5mm e pouquinho Uma ponta muito agressiva Não vai focar direito, mas Tenho que comprar um celular novo uma hora dessa Enfim, rapaziada Faca aí com 12 polegadas de lâmina Guarda dupla aqui em aço carbono Guarda, dá uma boa pegada na mão Proteger bem Tanto na parte de cima como na parte de baixo A empunhadora aqui, rapaziada É numa madeira muito bonita Aqui não vai focar direito, mas Moira piranga ou moira catear Eu nunca sei ao certo agora É uma madeira Um tom rosado bem forte Eu fiz o cabo aqui em empunhadora de um pistol grip Dá uma pegada bem anatômica Enfim, rapaziada Essa é a bruta Faca tá disponível Pessoal que tiver interesse Chama aí que a gente faz um break Beleza, meus amigos? Hoje era isso Valeu? Tchau